Bom dia, meus amores, vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer uma aula bem específica de pilates e alongamento, tá? Não significa que vai ser tão leve, tá? Mas vai ser razoável. Muito bem! Musiquinha leve. Vamos começar a fazer a nossa ginástica. Hoje a gente vai começar com alongamento mesmo, tá? Ô, dona Ilha, de quinta-feira é tudo no chão. Eu esqueci de avisar vocês. Toda quinta. Toda quinta nós vamos fazer uma aula de pilates. Eu não preciso avisar. Ô, Mário, é só de sexta que não precisa trazer? Só de sexta. De sexta não traz colchão. Às vezes. Pode acontecer, eu avisar. É, toda sexta-feira não precisa trazer colchão. É, exatamente. Pode ser sem colchão mesmo. Afasta bem a perninha, sobe a pontinha do pé. É, deixa o tronco reto, põe a mão no meio. Isso. Projeta um pouquinho o bumbum pra trás. Ô, dona Ilha, era tão boa a senhora fazer esse. Eu não posso, eu não vou fazer. Eu tô querendo fazer elétrica, não é por causa de ouvir. Apneia é perigoso, viu? Joga bem, joga o bumbum pra trás. É perigoso demais a apneia. Vai lá na perninha do lado. É. Simplesmente não respira. Você tá dormindo e não percebe. Não, você não começou direto agora. Ela falou que já viu 40 vezes, mas 60 nunca. Ela falou que cada minuto você para de respirar. Carambola. Joga pro outro lado. Alonga. Alongar logo cedo é uma coisa bem complicada. É que vocês estão acostumados a fazer o aquecimento, aquele aquecimento todo. Vou explicar uma coisa, mas aí volta. Sempre que a gente faz o alongamento com o músculo frio, é como se fosse você... Como é que eu falo? Jogar água quente no gelo. Ele vai... É uma acordada meio brusca que a gente faz. Mas eu faço sempre alongamentozinho antes de começar o aquecimento. Aqui a gente vai direto pro aquecimento, né? Vai, alonga. Olha lá atrás. Inspira. Volta. Sobe o braço direito ou esquerdo, vai lá do lado. Deixa ficar com a costela. Oi? Hoje é quinta, tem hipopressiva? Tem, tem. Eu vi isso lá hoje também. Vamos fazer hipopressiva também. Aí, deixa dar aquela estaladinha. Volta. Troca do lado. Só as costelas que estão travadas. Estica. Minhas costelas não, mano. Ah, minhas costelinhas tá. Aí travou mais coisa também. Aí volta. Vamos lá na frente mais uma vez. Puxa o máximo que consegue. Deixa eu pôr uma musiquinha. Deixa eu ver. Segura aí. Segura. Você não está dentro? Imagina se eu não tivesse. Não. Não vai tomar uma sete. Você não está cinturando. Tem nada. Estica mesmo. Se não esticar, não vai, Eva. Tem que esticar. Não vai. Aí tá, ó. Vocês não estão sentindo esticar em vocês? É isso. Infelizmente, eu só consigo esticar aqui, ó. Aí volta. Quando eu era mais criança, o professor colocava uma caixinha aqui, uma caixinha aqui, a perna ficava em cima e a gente tinha que descer. Ele vinha por cima e vinha. Borboletando. Balanço. É, é bom. Isso. Vou ficar esticando. Borboletando. Ah, eles aproveitavam que a gente tinha alongamento, aí eles esticavam mais ainda. Tem que esticar, senão não vai. Ó, gente, alongamento é que evita algumas dores que acontecem no corpo, porque se você está com o seu alongamento em dia, vamos dizer, com a sua musculatura alongada, dificilmente você vai sentir cãibra. Dificilmente. Quando você estica, que dá aquela dor, o cérebro solta ocitocina, que é um negócio que dá uma só mulher grávida, com a primeira chica, com a primeiro parto, que vai aprender o que é ocitocina. É, é uma ocitocina. É. Você é o primeiro filho? Foi. Pois é, você só vai ter no segundo. Ah, então não vou ter, pessoal. Só a partir de segundo. Eu não vou ter o prazer, porque essa é a ocitocina. É. Mas eu vou ter o prazer. O que é uma ocitocina? É um negócio... Trocou? Trocou. É um negócio que dá uma relaxada muito grande no corpo e na musculatura. A ocitocina é isso. Na ginástica, gera a ocitocina. Pega uma perna. Quando a gente faz esse exercício que a gente faz. O pilates também gera. Puxa. Puxa o pezinho e sobe o tronco assim. Vai alongar aqui, ó. Puxa. Aí, estala mesmo. Força pra baixo. Tem a virilha. Aí, virilha também. Respira, olha lá atrás. Ah, sobra lá pra frente. Respira, olha lá pra trás. Pra frente. E mais uma. E pra frente. Muito bom. Estica as duas retinhas. Sobe bem a ponta do pé, como se quiser tirar o calcanhar do chão. Empurra lá na frente, ó. Assopra. Bom dia, bom dia. Aí, eu ia perguntar dela. Segura aí, eu já tava pensando o que que acontece. Olha lá em cima. Estica bem esse joelho. Vai. Ai, agora. Ô, Paula, vem mais pra cá, ó. Eu não tô te vendo. Você tá escondida aí. Não tô vendo seu rosto. O que elas tão fazendo? Aí. Aí, volta. Vai lá pro ladinho, ó. Vai sentir essa alongada daqui. Vai lá. Vai lá. Põe aqui no peito. Segura. Isso mesmo. Flexiona os pezinhos. Vira os pezinhos pra cima. Isso. Aí, voltou. Essa é pra você. A maioria das coisas que eu vou fazer aqui vai ser pra ciático, viu? Joga lá. Mandar um abração pro Felipe, que mandou muitos abraços pra vocês, que ele é um professor de ginástica lá em Carapicuíba. Está acompanhando o nosso canal. Achei bem legal receber a mensagem dele hoje de manhã. Respira. Está se motivando a trabalhar com a melhoridade. Porque vimos nós aqui fazendo. É bem legal isso, né, gente? Assopra. E volta. Assopra. Põe o queixo no peito. Segura aí. Tem que sentir desde aqui até aqui. Nossa, eu tô sentindo. E, ó. Poxa os ombros pra trás. Sobe a ponta do pé. Estica esse joelho. Segura aí. Respira. Isso dói mesmo. Assopra. De novo. Quando você queixa no peito. Ai, isso dói mesmo. Vai, de novo. Aí, volta. É uma posição tão simplesinha. Ó. Puxa esse pezinho lá pra trás, assim. Aí, o gancho, bem no bumbum. Tá? Tenta colocar bem o peito do pé virado mesmo. Se não der pra fazer, pode ficar nessa postura aqui, por enquanto, ó. Tá? Encosta o cotovelo ali. Tá ótimo. É isso mesmo. Subiu. Aí. Tenta sentir que os dois ossinhos estão lá no chão. Afasta a perna uma da outra. Bem afastadinha. Isso, assim. Tenta manter reto. Essa postura já é difícil, tá? É. Põe a mãozinha na frente. Respira. Tem, tem. O máximo que puder jogar a perna pra lá. Aí. Respira. Aí vai lá embaixo, ó. Devagarinho, estica. Isso. Assim. É isso, é isso, é isso, é isso. Isso aí. Puxa isso. Vai indo até onde der. O máximo que vocês conseguirem, tá? Segura aí um pouquinho. Sobe a ponta do pé também. Estica mesmo. É bom esse exercício. É só na música da Xuxa. Estica e puxa, é. Aí se eu cantar o final, como eu me cantava, aí bora. Vai lá na perna. Segura não. Ainda fica. Segura. Isso. Fica lá embaixo. Estica bem. Doeu o joelho, hein? Não, doeu embaixo da perna. É isso mesmo, aí mesmo. Baixa da perna. Volta. Troca de lado. Puxa o outro. Isso. Saiu assim, ó. E puxa o outro lá atrás. Segura lá. Deixa bem afastadinho. Tem um lado que é pior do que o outro, tá? Segura lá. Põe a mãozinha no meio primeiro. Tenta sentir bem retinho atrás. Sobe a ponta do pé. Respira. Assopra. Isso. Só essa sentada já. Alonga. Só o alinhar da postura já faz um alongamento bom. Joga esse bumbum lá pra trás. Vai até onde der. Segura. Flexiona o pezinho. Estica tudo. Fica um pouquinho aí embaixo. Puxa o chão. Deixa esticar a perna. Força pra esticar. Isso, miúco. Isso aí. Estica mesmo. Aí, Bettina. Volta. E vai lá na outra perna. Segura. Mário, eu achava que o pilates era tão relaxante. Não, não tô fazendo pilates nenhum. Não, é? Aqui a gente tá só aquecendo pra fazer ele. Eu gostei. É o aquecimento dele. Aí, volta. Pode fechar. Muito bem. Vamos deitar. Vamos deitando. Fica uma música live. Pode deitar. Puxa o joelho. Espreta a cabeça. Costa. Fecha no joelho. Se der. Puxa bem. Isso. Segura. Aí, muito bem. Segura só o joelho direito. Estica a perna esquerda. Fica lá um pouquinho. Isso. Maravilhoso. Mantém em cima. E aí, pega... Se der, né? Pega com a mão esquerda lá no pé. Ou no tornozelo. Do pé direito. Estica. Isso. Segura um pouco aí. Flexiona o pé de cima, tá? E o pé de baixo também. Isso. Tira a cabeça do chão, hein? Gruda. Tenta colocar o queixo lá no joelho. Aí, volta. Dobrando devagarinho. Puxa de novo. Deita a cabeça. Respira um pouco. Assopra. Subiu a cabeça de novo. Agora, a gente vai estender a direita. Flexionou o pezinho. E puxar a esquerda lá em cima. Mantém. Pézinho flexionado também, que dói mais. Estica mais na realidade. Puxa. Isso. Estica bem. Tenta manter a perna o máximo esticada que puder. Estou no oito. Isso. Segura. Segura mais. Aí, recolheu tudo. Desceu. Pézinho embaixo. Joga os braços lá pra trás. Tenta encostar essa parte aqui da mão, ó. Lá no chão. Segura lá. Se não der, só força pra encostar. Encostou. Aperta um joelho no outro. Tira a cabeça do chão. Mantém lá o braço. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. E de novo. Aí, voltou. Muito bem. Volta o braço. Puxa os joelhos pro lado. Mantém a ponta do pé encostada. Isso. Segura um pouquinho. Afastou as duas pernas. Estica a ponta do pé. Força o máximo que der. Segura lá. Tenta encostar. Deixa bem encostada a coluna. A parte lombar da coluna, tá? Flexiona o pezinho. Isso. Força. Põe a mão aqui em cima da perna. Força pra baixo. Agora olha pro umbigo. Segura aí. Isso. Tá lindo. Ainda bem que só tá filmando eu. Tá maravilhoso. Esses dias uma senhora falou assim. Ela deve ter o quê? Eu dou aula pra ela que tem uns 92 anos. Ela falou. Ah, Mário. Só você pra eu fazer abrir as pernas. Oh, que beleza. Segura. Relaxa. Muito bom. Puxa a cabeça. Segura lá. Puxa a cabeça. Segura. Segura. Puxa pra alongar aqui atrás mesmo, tá? Respira fundo. Segura. Assopra. Inspira. Assopra. Vamos alongar só um pouquinho os braços. Estica a perna. Sobe o braço. Sobe o braço assim. Desce lá no cotovelo. Cotovelo esquerdo. Desce o braço pro lado direito. E olha pro lado esquerdo. Segura aí. Segura aí no cotovelo. Respira. Puxa. Encosta o pezinho e o outro. Gruda juntinho. Troca de lado. Baixa o braço. Puxa. E olha pro lado contrário. Isso. Gruda um tornozelo no outro. Deixa esse pé ficar mole, não. Muito bom. Aí, olha só. Sobe a cabeça. Engancha o braço direito lá atrás. E puxa o cotovelo. E empurra a cabeça pro chão. Segura ali. Fica um pouco. Não deixa a coluna sair, tá? O segredo é não deixar a coluna lombar, que é essa aqui de baixo, tá? Fica lá. Ela vai querer sair. Aí, tirou a cabeça, o local. Trocou de braço. Puxa o outro. Segura. Empurra a cabeça. Segura um pouquinho. Prende a barriga, tá? Gruda um tornozelo no outro. Muito bem. Tirou. Vamos começar de verdade agora, tá? Ainda? Eu vou fazer dois tipos. Vou fazer dois tipos. O que é o educativo e o correto, tá? Primeiro, sempre vai ser esse. Ou vai fazer assim, ou vai fazer assim, tá? Lembrando que a mão não pode ficar mole, tem que tá tudo durinho, certinho. São dez respirações cumpridas. Enquanto faz o movimento. As pernas juntinhas ou... Juntinha, juntinha. Boa pergunta. Perna juntinha e apertada uma na outra. Aperta o tornozelo no outro, tá, gente? Quando vocês apertam, se vocês só soltarem, vocês vão sentir o peso maior. Se vocês apertarem, fica tudo concentrado, certinho. Esse é o segredo do Pilates. A gente fazer o exercício consciente que o corpo inteiro tá sendo trabalhado, tá? Pézinho no chão primeiro. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu fazer uma respiração que eu não fiz ainda. Respira um pouco aqui. Sopra. De novo. Mais uma. De novo. E a última. Vamos lá. Apertou um joelho no outro. Tirou a cabeça do chão. Quem pode, estica a perna lá em cima. E balança. Respira. É um pouquinho. Ai, vou bem o meu pescoço. Olhar pro bico. Dá até uma espora pro pescoço. Tá no oito logo. Tá no quatro ainda. Tá no oito, ele tá no pescoço. Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxou, eu não aguentei dez também. Não, é o pescoço que dói. Pescoço também. Vai pegar toda a parte de trás e da frente. Respira. Assopra. Respira. E assopra. Tá bom. Puxou uma perna. Sobe o tronco. Esticou uma perna. Vai fazer a troca. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mas esticando a outra, tá? Vamos lá. E um. Dois. Respira. Sobra. Inspira. Assopra. Presta bem atenção nos cotovelos bem altos. Olha no umbigo. Expira. Assopra. Puxa bem o joelho. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Só mais um pouquinho. Estica bem. Inspira. Assopra. Assopra. Mais uma vez. Assopra. Parou. Juntou. Desce os pezinhos. Desce o tronco. Respira. Assopra. No pilates não tem essa respirada, tá? É tudo direto. Mas ainda não podemos fazer assim. Assopra. Mais uma. Assopra. Presta atenção no próximo. Só olha primeiro. Tá? Respira. Assopra. Respira. Assopra. Posicionou. Esticou a perna direita. Cabeça. Estendeu a perna esquerda lá embaixo. Olha as mãos. Esquerda no tornozelo. Direita na panturrilha. Esticou. Subiu. Foi. Isso. Tudo esticadinho. Bom dia. Assopra. Assopra. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Assopra. Vai. E aí, seu Elias. Isso aí. Vai. Pode fazer descalço, pilates, se quiser também, tá? Sopra. Respira. Ai, isso dói a barriga. Vai. Sopra. Então é o pescoço. Assopra. Respira. Respira. E assopra. Aí, juntou de novo. Eu já não sinto mais dor no pescoço. Ai, meu pescoço. Respira. Assopra. Você pegou a barriga. Pega. Ele pega. Respira. Assopra. Aqui a gente tá alongando a coluna quando puxa, a perna, forçando a vida. É muita coisa. Presta atenção nesse próximo. Dá pra alongar a língua também? Lógico. A gente alonga toda hora bem. Segura. Olha só. Não faz. Assopra. Respira. Assopra. Ele é assim na realidade, ó. Tá? Mas eu não vou fazer hoje assim. Mãozinha lá em cima. Olha pro bico. Não pode tirar a coluna do chão, por favor, hein? E respira. Abre. Assopra. Fecha. Bom dia. A carinha dela é ótima pra mim, gente. Ela grudou ali em mim. Ela deve falar o que será que tá acontecendo ali? O que que é aquilo? Tem criança de 4, 5 anos de idade que olha pra minha cara e fala assim. Tio, você é homem ou você é mulher? Juro por Deus. Acontece isso muito. Não sei por quê. Eu falo o que você quiser que eu seja minha criança. Você quer que eu seja homem ou você quer que eu seja mulher? Não. Eu quero que você seja mulher. Tá bom, então. Respira. Assopra. Ó. Gruda o tornozelo no outro, ó. Manda ele apertado. Só mais duas. E a última. Aí. Puxou. Pôs no chão. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Presta atenção neste daqui. Vai subir. Vou mostrar o educativo. Só isso, tá? Cabecinha fora. O correto. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Tá? Então, uns podem fazer esse. E uns vai fazer esse aqui. Tá? Bora lá. Então vai. Respira. Assopra. Círculo pequeno. Então vai. Um. Dois. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Isso. Vai. Tira a cabeça do chão. Isso. E vai. E volta. Estica o joelho. E volta. Vai estar lá mesmo. Aí. Só mais dois. Um. E dois. Parou. Recolheu. Desceu. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Vamos descansar a barriga e vamos trabalhar o músculo da coluna. Vira com a barriguinha pra baixo. Vamos. Tira o queixo do chão e olha pra cima. Aperta o bumbum. Respira. Assopra. De novo. Aí a rata e a mão não vai. Isso. Mais uma. Aperta o bumbum. Tem que encostar um calcanhar no outro, hein? Isso. Tá encostadinho. Vai. Sobe. Nesta subida a gente sabe se a coluna tem algum desvio ou não, tá? Foi de novo. Só mais duas. E a última. Aí relaxou. Deita a cabeça pra um lado só. Isso. Oi? Por que que sabe ter um desvio? Porque quando a gente sobe, dá um desvio na subida. Ele faz o movimento assim. Quando tem lordose. Se dói é porque tem. Não, não. Não, não. Ai, tava feliz que não sonhou. Não, não, não. É a sensação. A dor vai dar no meio do músculo, tá? Não é no meio da coluna. Bem na coluna. É na lateral do músculo. Muito bem. Subiu. Segura aqui. Deixa eu colocar isso aqui no meu joelho. Aí. Mãozinha. Tudo reto, tá? Ó. Deixa eu virar pra cá. A filha tá gorda. Nós vamos tirar o braço direito primeiro. Tá gorda. E depois a pele esquerda, tá? Vai. Respira primeiro. Assopra. Trava o abdômen. Tira o braço. Cima da orelha. Tira o braço, vai tirando a perna. Deixa no chão primeiro. Sentiu equilíbrio? Subiu. Segura lá. Flexiona bem o pé. Aí. Perfeito. É isso mesmo. Mantenha lá. Sobe a palma da mão. Flexiona o pé. Respira. Assopra. Não, tá certo. Pode subir. Isso. Não, a outra mão. Vai ter essa perna. Aí. Olha pra frente. Aí. Força subindo. Mantenha pra forçar pra subir. Que aí trava. Segura. Isso. Vai tentando. É assim mesmo. Prende a barriga. Força. Como se fosse... Aí. Relaxou. O segredo, gente, tá? É o seguinte. Imagina que tem alguém subindo a ponta do pé de vocês lá atrás. E alguém subindo as mãos também. Fazendo um arco. Forçando a coluna. Aí trava. Tá? Pode ser assim. Pode ser assim, ó. Não, mano. Assim. Pode ser assim também. Tá? Boa pergunta da Inês aqui. É o seguinte. Tem gente que não pode virar o punho. Pode fazer assim. Ou pode fazer assim. Fica um pouco mais difícil. Mas pode, tá? Vamos lá. Isso aí, Inês. Vai. Vamos agora ao contrário. Respira. Assopra. Trava o abdômen. Subiu o braço esquerdo. Vira a mão. Tirou primeiro. Força. Aí. Estica bem. Estica. Vira bem. Olha pro chão. Isso. Segura. Olha pro chão. Olha pro chão. Segura. É isso aí. Assim mesmo. Respira. Tô tremendo já, ó. Vai. Esse treme. Vai. De novo. E a última. Reconheu. Aí. Relaxa. Alonga. Lá na frente. Respira. Com o tempo que você vai fazer, filho. Você vai ver. A musculatura vai se... Outro detalhe. O pilates, ele faz o corpo ficar simétrico. O corpo da gente é assimétrico. Um lado é mais grosso que o outro. Um lado é mais forte que o outro. E o pilates trabalha isso, tá? Voltou. Agora nós vamos fazer quase igual, mas diferente. Presta atenção, tá? Vai respirar. Puxar. Respirar. Ó, pezinhos flexionados, tá? Puxar. Respirar. Vamos fazer oito de cada lado, tá? Vamos lá. Começando com mão direita. Respira primeiro. Na assoprada. Encolhe. Estica. Respira. Assopra. Vai. Braço contrário. Isso. Sempre. Assopra. De novo. Três. Voltou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Voltou. Descansa. Alonga. Respira. O pilates também é um exercício aeróbico, mas muito leve. Pode ver que o coração acelera. O corpo sua. Respira mais. Assopra. Volta. Vamos pro lado esquerdo. Posicionou. É, braço esquerdo, perna direita agora. Respira. Assopra. E encolheu. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Empurra lá pra cima. Cinco. Seis. Sete. Consegui. Isso. E oito. Aí. Voltou. Relaxou. Alonga. Respira. Assopra. Mais uma. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Vamos fazer o terceiro pra coluna. Deita no chão de novo. Isso. Assim mesmo. Tá dando pra suar um pouquinho aí? Sim. Só você. Você não tá suando não? Que bom. É isso aí. Ó. Braços afastados. Sobe a cabeça. Vai subir braço direito. E vai subir a perna esquerda. Tá? Lá na frente. Esse. E depois o de trás. Sobe a cabeça. Respira fundo. Assopra. Prendeu a barriga. Apertou o bumbum. Esse é mais difícil. Esse é. Tirou o braço. Tirou a perna. Segura lá. Inspira. Assopra. Estica bem. Abre um pouquinho. Pro lado. Respira. Assopra. De novo. E a última. Desceu. Relaxa. Põe o queixo no colchão. Quando solta o ar, tenta deixar os braços lá em cima. A mão contrária fica no chão e também levantar. No chão. No chão. No chão. Pode deixar relaxar. Aliás, as partes que estão no chão tem que deixar bem soltinha, relaxada mesmo. Tá? É difícil porque um vai querer forçar o outro. Muito bem. Vamos de novo. Pro outro lado. Sobe a mão esquerda agora. Respira primeiro. Assopra. Travou o abdômen. Tirou o braço. Tirou a perna. Abriu um pouquinho. Fica lá. Respira. Relaxa as pernas que estão no chão. A perna que está no chão. E a última. Relaxou. Aí vocês vão perceber que está uma dor tensa aqui embaixo. Está uma dor tensa aqui. Essa dor tensa fazendo isso, joga aquela parte do sangue da gente que faz aquela sensação de dor. O que é o sangue que faz dor? Aquele sangue que fica mais parado ali. Onde tem dor é porque a veia dilatou e o sangue está passando com mais, vamos dizer, mais lentidão ali. Então quando a gente faz exercício que força, vocês vão ver que hoje vai ficar dolorido, mas amanhã e depois já vai começar a melhorar isso. Barriga para frente de novo. Respira fundo. Cameraneta, né? Vou virar assim para o pessoal entender. Ó. Presta atenção nesse. Nem todos vão conseguir fazer, mas é para fazer a tentativa, tá? Vai juntar o tornozelo no outro. Olha só. Vai respirar, 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 respirar. Assoprar, assoprar, assoprar. Respirar, 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 respirar. Assoprar, assoprar, assoprar. Respira, 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 respira. Assopra, assopra, assopra. Esse é o correto. O educativo. Respira. Assopra. Respira, faz força só. Força, muita força. Aí, relaxa. Certo? Vamos tentar. Vamos fazer. Sem jogar. Ó, seguinte. Não pode fazer isso aqui, ó. Isso daqui pode machucar essa região e essa região. Por isso que a gente respira, respira. Assopra, assopra, para. Respira, respira para fazer a força da subida. Tá? Essa força vem desde aqui de baixo. Vamos lá. Respirou, subiu. Assoprou, sobe sua cabeça. Respirou, subiu. Isso, assopra. Respira. Assopra. Tá certo, Ana Sebastiana? Assim mesmo, de leve. E respira. Assopra. Parou. Respira. Assopra. E respira. Isso aí. Assopra. Vai de novo. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Respira. Nossa, eu tô subindo mais fácil. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Só mais três, vai. Foi. Foi. Ai, eu achei uma coisa diferente. Presta atenção aqui. Vocês estão subindo, ó. Pé esticado. Pé esticado. Quando descer. Flexiona o pé pra não arrancar a calça. O diabo da calça vai saindo, gente. Vai lá. Desce. Flexiona. Aí. Flexiona o pé. Encaixa. Respira. Assopra. Mantenha flexionado, ó. Agora respira. Assopra. Deu certo. Não arrancar a calça. Respira. Assopra. Olha que beleza. E foi de novo. Inspira. Assopra. É o último. Respira. Assopra. Muito ótimo. Respira. Assopra. Desce. Muito bem. Vira só pra subir. Que eu quero trabalhar outra parte da coluna. A festa. As perninhas. O que nós fizemos nos exercícios anteriores? Toda a força da coluna pra trás. Então o que a gente fez? Tipo, um abdominal ao contrário. Tá? Por que a gente tem que fazer isso? Esse músculo aqui, gente, que eu apelidei de pilares das costas. Que é aquele músculo grande, enorme. É ele que faz com que a coluna se desvie. Porque ele tá fraco. Se ele tiver forte, ele vai empurrar a coluna pro meio e vai alinhar. Então o que nós fizemos foi pra fortalecer. O que a gente vai fazer agora é pra soltar e fortalecer. Você também, tá? Abre bem o tronco. Não abre muito a perna. Eu quero que essa perna esteja relaxada aqui, tá? Cada um dentro do seu limite mínimo. Limite mínimo é quando tá molinho aqui. Quando sente que endereceu, que passou do limite já, tá? A virilha, tá, gente? Eu mostrei a virilha. Não é outra coisa, não. Segura. Não é que avisou tanto nesse canal, a senhora nem sabe. Mandaram beijos pro senhor, viu, seu Elias? Parabéns, pessoal do canal. Tá gostando. Respira. Pode fazer junto. Grudou na orelha, ó. Desceu. Sente grudar da orelha. Assopra, assopra, assopra. Respira. Desceu. Presta atenção só uma coisa aqui, ó. Não precisa encostar a mão no chão, tá? Sentiu que já deu seu limite? Qual é o limite? A repuxada daqui. Tá ótimo já. Não, ela dobra. Não, ela dobra. Ela dobra mesmo, ela faz um ser. Olha lá. Logo ela vai fazer aula. Vai. Vamos fazer oito desses. Respira. Assopra. Inspira. Inspira. Desce. Foi. De novo. E um. Quatro. Flexiona o pé. O pé não pode tá mole. Nem o braço, ó. É como se alguém estivesse puxando os braços de vocês. Estica. Desce. Sobe. Desce. De novo. Estica. Sente. Imagina que tem gente puxando os dedos lá em cima. Volta. Só mais duas. Foi. E a última. Relaxou. Mãozinha lá atrás. Respira. Assopra. Pilates, gente. Quando vocês estão fazendo o movimento, vocês tem que tá tensos. Tá tudo muito tenso. E aí quando terminar, relaxa. Senão ele não traz o resultado que tem que trazer. Olha o próximo, ó. Vai subir. Vai descer. Passar do pé se der, tá? E o outro braço faz uma linha, ó. Respira. Assopra aí. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Certo? O pé não pode ficar mole. Se ficar mole, sai errado, tá? Ó lá. Vamos lá. Braço lá atrás. Começa com o lado esquerdo subindo. Tá? Respira. Encostou na orelha. Ó. Travou. Desceu. Assopra. Respira. Assopra. Para o outro lado. Aí. Maravilhoso. Vai. Respira. Força. Assopra. Respira. Desce. De novo. Isso. Só mais quatro de cada lado. Um. Respira só. Agora é acabado. Vai acabar. Dois. Expandir o pulmão. Vai. Vai. Estica o braço. O meu tá querendo ficar mole. Só mais um de cada. E o último. Desce o braço. Relaxou. Relaxa atrás. Respira. Assopra. Até uma tontura. Respira. Mas essa é uma tontura positiva. De muito oxigênio na cabeça. Vai. Muito bem. Deitou de novo. Vamos fazer o círculo com as pernas. Deita. Levanta. Ainda não tem uma aula de pilates que fica de pé e deita. Fica de pé e deita. Eu quero fazer essa. Olha só. Essas mãozinhas. Oi. Respira direito. Dá um barato. Não sei por que o fogo não fica respirando pra dar barato. Dá um barato bom. Entendeu? Não. Não é mentira. Olha só. Seguinte. A mão no chão, gente. Não é só pra estar apoiada, não. Vocês têm que sentir essa parte aqui no chão. E essa parte aqui no chão. Forçando. Pra fazer. Mas mais fechadinho assim, ó. Mais próximo do tronco. Porque essa forçada no chão vai dar uma estabilizada no corpo. Pra fazer o que eu vou fazer com as pernas, tá? Ó. Travou. Olha primeiro. Travei. Vai subir. Respira. Se não travar aqui, olha o que vai acontecer. Você vai fazer errado. Vai machucar. É só a perna que vai. Aí, olha só. O educativo. Subiu. Pequenininho. Tá? E o avançado. Vai lá grandão. A gente respira. E assopra. Tá vendo? Não tem nada mole. É estendido. Forçando no chão. Vai fazer. Oito pro lado. Oito pro outro. Aí eu mostro o outro. Vamos lá. Travou. Barriga. Respira. Travou. Cotovelo no chão. Mão no chão. Subiu. Esticou. E respira. Um. Subiu. Dois. Tenta fazer grande. Três. Quatro. Rodando pra o contrário, Adriana. Isso. Sentindo horário. Não, anti-horário agora. Foi. Cinco. Seis. Sete. Oito. E oito. Relaxou. Aí. Respira um pouco. Relaxa. Assopra. Inspira. Assopra. Vamos fazer a esquerda. Travou o cotovelo. Subiu a perna. E foi. Joga lá pro lado. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. Corpo todo travado. Assopra. Inspira. Cinco. Não, agora. Cinco. Seis. Oi? Não, para. Para. Espera pra saia. E aí volta. Que a gente tá trabalhando a musculatura da virilha também. Parou. Relaxou. Estendeu. Esse trabalho, ele trabalha desde a parte daqui. Até essa parte daqui, ele pra virilha, tá? Então vai sentir mesmo. Olha só. É quase igual o movimento, só que é pra dentro, ó. Travei de novo. Subi. Joga pra dentro. E sobe. Joga pra dentro. E sobe. Tá? Vamos lá. Travou. Respira. Assopra. Recolheu a perninha. Subiu. Joga a pedra direita lá pro lado esquerdo. Subiu reto. Assoprou. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trava a mão. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Recolhe. Respira. Assopra. Assopra. Pega do lado a coxa. Respira. Oi? Coxa. Sim. Pega bem a coxa, viu? Desde a parte de cima até lá embaixo. Esquerda agora. Vai. Subiu. Estendeu. Joga a esquerda lá pro lado direito. E foi. Um. Subiu. Dois. Três. Quatro. Força a mão. Não deixe o quadril mexer, que eu não tô olhando. Eu tô fazendo com vocês, hein? Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxou. Estendeu. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Mais uma vez. Inspira. E assopra. E a última. Inspira. E assopra. Muito bem. Virou de bruço. Vamos finalizando já já, tá? Vamos fazer as pontes agora. As pontes são os negócios mais sérios agora. A ponte. Ela trabalha a coluna. Trabalha o abdômen. Tá? Primeiro vamos fazer a ponte com a perna afastada. Ponte. Isso. Flexiona bem o pezinho. Cuidado. Presta atenção como é a subida, tá? Vai tirar o quadril. Esticar a perna. Tá? Só isso. Põe o pezinho lá. Tira o bumbum. Ai, tá dentro demais as coxas. Ó. Aperta o bumbum agora. Deixa ele apertado. Bumbum de gaveta. Tirou o joelho. Segura lá. Não deixa fazer isso no ombro, hein? Sobe esse ombro. Respira, olha pra cima. Ó, sobra ela pra baixo. De novo. Meu Deus. Isso. Mara, força. Você conseguiu três. Tô caindo. Tá ótimo. Tô caindo. Mesmo que faça o sol, já tá fazendo. Tô caindo. Dois segundos, valeu? Meio também tá... Só mais três. Desce mais o quadril, Marisa. Eu consigo. E a última desceu. Aí, estica. Estica. Ai, respira. Nossa, meus braços... Ó, meu braço tremendo. Isso, eu tô se tremendo. É normal tremer, tá, gente? É porque a gente tá usando todo o açúcar que tem no corpinho. Segura aí. Ave Maria. Mãe de Deus. Muito bem. Subimos. Agora eu quero perninha bem grudadinha uma na outra. Tá? Bem grudadinha uma na outra. Olha só. Quem não tá conseguindo subir, fica só aqui no meio que já vai ajudar muito, tá? Assim, tá bom? Quem conseguir subir, sobe mesmo. Aí. Isso aí, isso aí. Nós vamos fazer esse aí também. Vai, respira. Assopra. Tirou o quadril. Tirou o joelho. Fica lá um pouco. Inspira. Assopra. E inspira. E inspira. Assopra. Isso, tá ótimo. E inspira. Aí, Mari. Isso, segura. Isso, segura. Se cansar, não deixa que é de uma vez. Afeta mais o bumbum, Adriana. Sobe um pouquinho só o quadril, mais, mais. Aí, tá ótimo. Tá no eixo. Aí, segura. Respira fundo. Agora que tá pesando. Sopra. Desceu o joelhinho. Desceu o quadril. Alonga. Respira. Respira. Assopra. Nossa, Rosinha, você tá bonito. Que isso. Respira. Assopra. Agora eu vou fazer um pouquinho mais difícil. Pézinho aberto aqui. Mão no chão. Vamos subir. Subir. Tirou tudo. E flexiona o pezinho. Mantenha aí um pouco. Respira. Ah, não é muito difícil esse, não. É mais difícil o outro que a gente fez. Vai, respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais um pouquinho, vai. Força o pezinho lá atrás. Desce mais o quadril, Marisa. Aí. Desce mais, Salete. Mais um pouco. Aí. Maravilhoso. Aí, põe o joelho. Abaixa. Relaxa. Isso, segura aí. Estamos no finalzinho já, tá, gente? Aí, volta. Muito bem. Juntou agora as duas mãos. Encosta um dedão no outro, assim, ó. Tá? Põe lá no chão. Encosta um joelhinho no outro. Estica uma perna. Lá primeiro, ó. Força o pezinho embaixo, tá, ó. Deixa forçado mesmo, tá? Dedão grudado no outro. Achou o eixo? Tira só uma perna. Mantenha aqui primeiro. Fica lá comigo. Respira. Vai que dá. Aí. Força. Só faz a força pra tirar. Fazendo a força já tá bom. Cadê? Respira. Pronto. 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 Vai. Respira. Vai. Força. O pilates, ele trabalha até os tendões. Fortalece os tendões. Força. Deixa tremer. Uh. Aí, relaxou. Recolheu. Fica embaixo. É penitência. Penitência. Parece que já foi, não? É peso. Mas tá emagrecendo que eu tô de olho. Será? E tá dando uma afinada. Talvez no peso ainda não, mas as medidas já mexeram. Não posso fazer. Mexe. Você pode perceber isso. Pode achar alguma roupa que tá escondida em algum lugar que você vai ver que vai caber. Pode fazer que eu tô falando sério. Segura lá de novo. Subiu. Estende à esquerda. Puxa o joelho em cima. Segura lá. Fica. Aí consegui. Aí consegui. Isso, isso, isso. Aí consegui. Segura. Respira. Assopra. De novo. Força o pé lá atrás. Força. Mais um pouquinho. A última respirada. Aí desceu. Trouxe o joelhinho. Relaxou. Muito bem, muito bem. Respira fundo. Fica embaixo. Fica embaixo um pouquinho. Respirando. Isso. Nossa. Assopra. Isso. Respira. E assopra. Mais uma vez. Inspira. E assopra. Muito bem. Vamos ficar de pé? Subiu. Subiu aqui no pezinho. Isso. Assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. Vem estirando. Estirando mesmo. Estica. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais solto para vocês descerem. Solta um pouquinho a perna. Relaxa. Respira fundo. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Subi. Põe a mãozinha no joelho. Respira. Olha para cima. Assopra. Desce. Assopra. Mais duas. Vai. Olha em cima. Olha embaixo. É a última. Parou no meio. Subiu. Inspira. Assopra. Isso. De novo. Inspira. Assopra. Joga a perna esquerda lá atrás. E cruza. Subiu. Olha lá no pé. Estica. Estica. Respira. Respira. Vai cair. Esse buraco. Aí volta. Só o braço primeiro. Acha a posição. Voltou. Respira. Desce. Assopra. Acia. Aba. Segura. Força. Respira. Segura Estica como se alguém estivesse puxando lá em cima Respira E voltou Segurou Respira Desce De novo Mais uma E a última Segurou Esther Maravilha Esqueci o hipopressivo Gente, vai Sexta-feira eu faço de pé Não me deixe esquecer, eu esqueci E eu lembrei também de manhã Mas eu esqueci no meio da aula Hipopressivo é muito bom, gente Mas eu esqueço, é uma raiva minha que eu tenho De mim mesmo Foi mal, mas na sexta-feira a gente faz Tá Pilates Pilates Ah, ontem eu achei que a gente não fiz muito bom É bom E a neném, eu tenho neném, tá ali, ó Pediu pra brincar É, isso aí Mas eu achei que hoje era normal de sentir isso Lógico, lógico, lógico O Pilates, ele trabalha demais a resistência Quem olha de longe, assim, nossa, mas tem negócio simples, leve É, não tem peso Mas não é não Não é E eu fiz o básico, o básico do básico O Pilates, né, bem E dá uma boa de uma suada, não dá? Nossa, muito Isso aí é o maior do que é o mais velho Fala, meu amor Que dia? Pela nota fiscal tem Tem, então tá certo, aquele dia lá É o dia da nota, é o dia da compra Deixa eu dar um beijo em vocês, então Seu Elias, muito boa aula de hoje, hein Gostei Gostei, ficou escondidinho lá, mas Deu pra fazer Ah, tá ótimo Tá pra cima da bolsa Os negócios se mexer Valeu Eu que agradeço, imagina Até amanhã Dona Sebastiana Vilela Dona Sebastiana Vilela É uma gracinha, Dona Sebastiana Vilela Um beijo pra senhora, viu? Chará Só que essa Dona Sebastiana Dona Sebastiana, ela dá onde? É, Lagoa Santa Lagoa Santa, Goiás, é Ó, só chará a Dona Sebastiana aqui também Lá de Lagoa Santa É o mundo inteiro que vê a gente na real, né? Beijo, crianças Bom dia e muito obrigado por hoje, viu?